Fala meus amigos do YouTube, tudo na paz? Galera, acompanhem comigo esse lindo apartamento que acabamos de entregar, show de bola Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com a turma Isso é muito importante para nós galera, já somos quase 800 inscritos Estamos crescendo, com muito trabalho e vamos para cima, fique com Deus Obrigado 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 Obrigado